E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sofia do Instagram e do YouTube, South Martins, e hoje eu tô aqui pra mostrar de vlog. Hoje eu vou fazer resumos de matemática, essa foi a minha última semana de provas, mas ainda vou ter dois simulados, então eu tô fazendo tudo agora pra poder só revisar as coisas quando já estiver mais perto do dia do meu simulado. Pra isso eu vou usar esse bloco de 90 gramas do CI, esse caderno tamanho médio, e aí é o que eu uso pra exatas, então tem geometria e tem álgebra nesse caderno. E os registros que eu vou fazer hoje são de álgebra, eu já tô com os meus materiais aqui, eu vou usar o estojo da Sof, vou me basear no estojo da Sof, e vou pegar mais algumas canetas. Eu vou falar as canetas que eu tô usando pra cada resumo, logo depois que eu acabar de fazer eles, e eu já queria dizer que a maioria dessas canetas, praticamente todas que eu vi nesse vídeo, foram as Cessica que me deu. E pra isso vamos começar. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti